No plantão desse final de semana nós tivemos algumas ocorrências, né? Tivemos duas pessoas presas pelo crime de roubo de Dom Pedro, uma pessoa presa pelo crime de receptação em Tum Tum. Tivemos um indivíduo também preso aqui pelo crime de receptação, que conduzia um veículo roubado, o senhor Marcelo Rodrigues, aqui no município do Presidente Dutra. O veículo é um Peugeot, que se encontra aí no pátio da delegacia. E tivemos o homicídio na madrugada de ontem para hoje, por volta da uma hora da manhã, no povoado Palmas, o indivíduo foi morto, a vítima é Paulo Pereira da Silva, com disparos de arma de fogo, né? E o autor, o principal suspeito é o indivíduo conhecido pelo nome Gogó. A motivação, segundo as pessoas presentes, é motivo de cachaça. Já intimamos todas as pessoas que presenciaram o fato ocorrido para saber exatamente o que foi que aconteceu. Já foi expedido o exame cadavergo para a vítima, já foi realizado. A gente também espera o exame para saber quantas perfurações para o projeto de arma de fogo a vítima levou. E será feito, instaurado o inquérito, já foi instaurado o inquérito. E estamos ouvindo as pessoas que presenciaram o fato para pedir a prisão do autor do crime. Obrigado. Explica mais um pouco sobre o caso do veículo Peugeot que foi apreendido. Esse rapaz está sendo acusado de aplicar o golpe do estelionato, né? Não, exato. Ele foi preso aqui pelo crime de receptação, né? Que estava com o veículo roubado, esse Peugeot Preto. Esse indivíduo é de Minas Gerais. E, ao ser comunicado flagrante lá no município de Dom Pedro, há notícias de que ele praticava algum estelionato, lá enganava as pessoas. Aí, lá, foi instaurado outro procedimento, já pela delegacia de Dom Pedro, que dará seguimento a todo o inquérito. O delegado, nesse caso do homicídio, a vítima já foi liberada o corpo para a família fazer o velório? Já, já. Inclusive, já tem informações que estão velando nesse momento o corpo da vítima, né? Mas, assim, a autoria está bem definida. O indivíduo se evadiu, né? Mas, agora, a gente corre atrás para prendê-lo. Delegado, o plantão se encerra agora, meio-dia. E, já hoje pela manhã, teve um acidente de trânsito. Já chegou ao seu conhecimento esse acidente? Não, ainda não. Mas, o acidente de trânsito aqui é rotina, né? No município de Presidente Dutra. Enquanto o trânsito estiver funcionando dessa maneira, com esses retornos, com essa falta de sinalização, acredito que só irá aumentar esse tipo de ocorrência. E aí, já.